o ninjas são perigosos geralmente andam em bandos porque dominam a mística secreta dos ninjutsu Se você colocar uma colher de maisena na boca E cuspir o treco numa labareda Faz um lança-chama-stop Você sabia disso? Eu vi num filme que o cara consegue fundir o motor de um carro Botando uma banana no escapamento Isso é um mito Não, não, não Tira da pesada, um, dois ou três, eu não me lembro Mas o Ed Murphy fez essa mágica aí no filme Odeio filme mentiroso Depende muito da viagem, entendeu? Tem mentira que faz sentido no filme Tá, diz um Fora o Chigamp Aquela merda é tudo mentira E o cara ilude todo mundo que senta do lado dele num ponto de ônibus Contando um banho de mentiras a ser sentido Mas o filme é bom Belo argumento, Aisha Fora o Chigamp é o herói, cara Por dizer que o cara tá mentindo, cês respeito com ele Porra, o maior filme bonito, velho É bonito, mas é mentira Tem mentira que funciona Depende do filme É aí que eu queria chegar Porra, Gopo Tu acha mesmo que tu botar uma banana no escapamento de um carro vai fundir alguma coisa? Tu acredita mesmo nisso, cara? Tu já fez pra saber? Porra, a banana derrete, maluco Talvez Talvez não Se ela tiver verde, eu duvido que ela derreta Não, quem sabe o roteirista fez um teste antes de escrever? Os caras fazem pesquisa pra fazer o filme Mas porra nenhuma, cara O maluco pensou Porra, isso é de me sabotar o carro dos polis com a banana Porra de teste, não Ideia genial Genial Mas mentirosa O roteirista deve ter feito o teste antes Tá pouco se fudendo pra teste, Gopo É coisa da cabeça dele Outro, é? É, outro Tô ansioso, cara Ansioso ou nervoso? Os dois E aí, Yage Os caras vêm ou não vêm? Ou será que a polícia já pegou ele? Algemou apertadinho Colocou num camburão E ofereceu uma afelação premiada Já tentei ligar, mas ele não atende Tu conhece o maluco de onde? Eu não conheço Ele não vai chegar aqui cheio de cana e foi der nosso plano não, né? Sabe Deus Porra Sei lá, cara Tá tudo no mesmo barco Ó, é improviso agora E não improviso tem risco Então desci Zig? Oh, doidão Pegaram que essa porra aí, meu irmão Relaxa Pô, Zig A galera tava pensando que você ia baixar aqui com a polícia Foi quase O cara vindo pra cá Entendi um baseado Sequelê e peguei uma rua errada Parou na delegacia Deu uma rec nem um doido Exploscando até sentir a marola Mas não me segura não Está limpeza Eu acho É por isso que você tá disfarçado Sempre ando disfarçado Isso é um hábito que adquiri no Paraguai Mas isso é uma longa história Vamos negociar? Eu tô com pressa Quero ver o jogo do Corinthians Pode abrir a mala? Salam aleikum Você pode, por gentileza, abrir a mala pra gente examinar o produto? Nem fudendo Eu não vou abrir isso, não É explosivo Como é que você quer que a gente pague pelo produto sem ver? Pode confiar Sou uma pessoa honesta Nós outros precisamos mirar o conteúdo da mala Hermano Então abre Você tá de sacanagem, né, Zegui? Tem um desse aí, irmão? Caretinha aí, pene? Eu tô? Tô brincando Desculpa Isso é um hábito que eu adquiri no México Lá a gente faz umas piadinhas assim pra descontrair, sabe? Os policia lá não tem a manha Os caras são muito tensos, muito noiados A gente joga uma piadinha E aí o bandido já saca com você Não é cana? Aí Para de mirar nas suas bolas Não, perfeito Então você abre a mala A gente paga pelo produto E aí você vai lá ver o O jogo do Corinthians Pode ser? Ok Que porra é essa, Zegui? Tá bomba Já ouviram falar na galinha, bomba? Muito usado na Venezuela Tem um explosivo interno na cloaca Uma galinha mesmo, de verdade Galinha Pia Cisca Faz coisa de galinha Se mexe com galinha Aí quando você menos espera Ele explode De surpresa Quem vai imaginar Que uma galinha que tá ali de boa Fazendo as coisinhas dela de galinha Vai explosionar com a porra toda Até porque explodindo é coisa de galinha Essa que é a mágica Agora esse aí não Esse é o fofo O ursinho bomba Ele não se movimenta Não pia Não cisca Não faz nada com a galinha A bomba faz A não ser explodir É isso Tá, mas E aí como é que faz pra ativar ele? Simples Vai apertar A barriguinha dele Vai falar um bagulho em chinês Aí você tem 10 segundos Pra dispensar o fofo Antes que ele exploda Mas aí É uma granada? É A lógica é a mesma Na granada Granada não dá, cara A gente pediu uma bomba relógica Caralho Meu bem, cabra Vocês vão explodir isso aonde? Posso saber? Você tem visto o jornal? Uhum Você ouviu falar do Bessias Aquele do papel? Isso Pegaram ele ontem Vai ser extraditada amanhã E vocês vão explodir a bomba aonde? Posso saber? Um carro Na frente da embaixada Não pode ser o fofo? Não pode ser o fofo? É uma granada, amigo A gente precisa de uma bomba relógio Uhum Saquei Uma galinha bomba Tenho três lá em casa Pode ser, galinha bomba Galinha bomba não dá, velho Tenho uma coisa boa pra vocês Joia Gás do sono Não precisa explodir nada Vai jogar o gás Vai todo mundo dormir bonito Desresgata o cara E quanto é que você tem nesse gás? Só vocês três nesse esquema? Tô achando meio mirim isso, hein? Aí acabou a conversa, amigo Você traz o gás até às onze Que a gente fecha negócio, valeu? Isso é algum pretexto Sendo expulsado aqui? Tô contigo nessa, campeão Já varei o continente a cavalo Já vendi minha alma por pizza Eu já derrubei dois mil Mike Tyson Com as mãos amarradas no joelho Porra Eu dormi no deserto Já amanheci todo desanguentado e caralho Não me irrita, hein? Não me irrita Tô aqui fazendo um negócio justo com vocês Só quero saber uma coisa Uma coisa só Pô, quem escreveu essa porra desse texto, hein, cara? Isso é muito ruim De novo, velho Não é, cara, mas tá ruim o roteiro, hein? Pô, velho É uma boa cena, velho Não deixa eu cortar quando for pra cortar Porra, não dá Tá todo mundo se dedicando aqui, cara Faça parte Pô, o personagem é uma merda Olha só Galinha bomba Puta que pariu Bomba é esse roteiro, pelo amor de Deus Ele virou especialista em roteiro Da noite pro dia, pá Especialista Mané especialista Que mané especialista Pipo Pensa bem Se o roteiro fosse bom Você acha que o cara ia assinar O pseudônimo de Olha o nome do filho da puta, ó Tui Segal Caron Porra Dá pra levar isso a sério, cara? Eu quero o quê? Parente do Steven Segal? O que é isso? Parente lá da... Como é que era? Selene Segal? Saneamento básico, lembra? Esse aí é um filme bom e não é mentiroso Vamos fazer de novo no começo, por favor Segue o roteiro, pelo amor de Deus Obrigado, senhor Hoje é desculpa, mas Eu não vou participar desse lixo Isso é um lixo, cara Não dá Desculpa O cara já cortou cinco horas da manhã, velho E pronto Depois que ganhou o prêmio, ficou assim, metido Aí ó, fuck you Fuck you E fuck a porra toda Ó Opa Cão também não rola Tenta isso Tô 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 Tô